Fala pessoal, tudo bom com vocês? Mais um vídeo do nosso. Galera, eu vim aqui na Honda, moto litoral da minha cidade, Guarapari e Espírito Santo, pegar a nova Africa Twin DCT, em 2023, na versão Adventure Sports, para gravar um vídeo para vocês. E vou aproveitar o embalo e mostrar as principais diferenças e valores em relação a essa versão de entrada que está aqui no salão. Bom, a motorização é a mesma, 1.084 cúbicos de capacidade, 99,3 cúbicos de potência, 10,5 kg de torque, transmissão 6 velocidades. Lembrando que é oferecido nessa versão de entrada, tanto o câmbio manual, que é essa que está aqui, quanto o câmbio DCT. Cores disponíveis, essa preto fosca e um branco perolizado. O tanque de combustível dessa máquina aqui, ela é 18,8 litros de capacidade, diferente da versão Adventure Sports, que possui 24,8 litros de capacidade. Não é mais indicado para quem vai fazer viagens mais longas. Aqui, super indicado para o dia a dia e também para quem manja, quem gosta de jogar a moto na terra, fazer aquele off-road. A outra diferença é nas rodas. Essa aqui, 21 na dianteira, pneus com câmara, com câmara, fixação, vocês podem observar da reação que é centralizada. A suspensão invertida, tipo upside down, longo curso, 230 mm, só que não é eletrônica semi-ativa, mas ela tem regulagem de retorno e compressão, tá? Então, dá para deixar na mão de qualquer jeito, mas ela não é eletrônica, né? Nem a dianteira, nem a traseira, obviamente. Na traseira, 18 polegadas também, disco simples, ABS, obviamente, atuante em curvas. Outro detalhe, que essa moto aqui não tem o farol atuante em curva, né? Luzes, são faróis que ficam abaixo desse principal. Quando você inclina a moto, ele muda a angulação de acordo com o nível de inclinação que você também está colocando na moto. De cara também dá para ver que a bolha é menor, bem menor, diga-se de passagem, e não possui regulagem de altura, como a bolha da Adventure Sports possui. O painel, o mesmo esquema, touchscreen, né? Compatível com Android Auto e Apple CarPlay. Você consegue fazer o pareamento e está utilizando o GPS aqui no painel da moto. E mesmo assim, como ele tem uma tela na parte inferior, você não perde as principais informações da moto, né? Que é a marcha que você está, a quilometragem, né? Que você consegue mudar ali, e o velocímetro, tá? O painel super completo, touchscreen, 6.5 polegadas. Olha só, cada modo de condução, você consegue estar alterando o parâmetro, né? Do controle de tração, do ABS, do freio motor, e até do sistema anti-wheelie que ela tem. Muito bacana isso aí. E dependendo do modo de condução, você consegue desabilitar ou não o ABS. Aqui na parte do lado direito, ela tem uma tomadazinha 12 volts, para você estar utilizando, fazendo carregamento, né? Melhor dizendo, de um eletrônico ou outro. Ela também tem controle de cruzeiro. Aqui do lado esquerdo, os botões do menu, que você faz o acesso, para estar mudando os parâmetros da moto, farol alto, lampejador, embreagem com regulagem convencional, tá? Manete de freio, já possui 5, não, 6 níveis de regulagem aqui, como vocês podem observar. O sistema de iluminação dela, pessoal, é full LED, né? Não tinha como ser diferente. Olha só. Cara de mal, né? Essa moto tem. Vou ligar aqui para vocês ouvirem o ronco. Esperar esquentar um pouquinho. O motorzinho bicilímetro. Aceleradinha de leve aqui, tá, galera? Tem um salão, então dá para montar o painelzinho. Acelerador bem sensível, eletrônico. Bom, já deu para vocês sentirem o motor dessa máquina. E o principal, né? O preço. Banco aqui em dois níveis. Também. Banco mais fino, né? Que de outros big trail. Proposta dela tem que ser assim. Bom, galera, o preço da criança, como eu falei para vocês, modelo MT, R$ 84,00 e R$ 100,00. R$ 84,00 e R$ 100,00. Lembrando que o valor sugerido pela Honda é R$ 81,000. Então, não está tão distante assim, não, em relação a ágil. Está aqui a ficha técnica dela completa. Quem quiser pausar, está aí as informações certinho para vocês. Uma desvantagem também dessa moto, não possui cavalete central. Você consegue estar colocando vários opcionais nela. Entre esses, o cavalete central, bolha mais alta, protetor de carenagem, motor, entre outros acessórios. Infelizmente, ela não vem completona, como outras motos de menor cilindrada, que já vêm full, farol auxiliar, protetores, etc. Mas, de repente, para você, pode ser um ótimo custo, benefício, em relação às R250GS e as Tiger 1200. Claro que a Modest tem que ter seguro. Segura com a nossa autorizada SURAI. Você que é inscrito do canal, ganha um super cupom de desconto para estar fazendo a cotação do seguro da sua moto. É só clicar no link na descrição do vídeo ou utilizar o QR Code. Seguro, muito acessível e vale a pena. Ainda mais em Big Trail, né? Espero que tenham gostado do vídeo. Quem puder, deixe seu like e se inscreva no canal. Tamo junto. E o próximo vídeo, Teste Ride Africa Twin 1100 DCT Adventure Sports 2023. Valeu!